Salve rapaziada, mais outra missão de ônibus, missão noturna Falei na região do Sacomânia pra piscar minha mãe Rapidão, espero que seja rápido Já fui nessa aqui fingi, ainda tava com o trânsito Espero que agora pelo menos de noite ali na região do Sacomânia seja mais tranquilo Nossa, tomei um enquadro monstro Enquadro monstro mesmo, os caras estavam fazendo até testes de batômetro E eu tava de ônibus, até louco, fiquei de choque Falei, nossa, os caras estavam prendendo até mobilete Bom, agora tô voltando pra lá, tô indo pelo Waze Espero que não tenha nada lá Se tiver, espero que o Waze mostre Tchau! 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 Tchau, tô achando já que o carro volta venha sempre E aí, ó, tudo da frente Bom, aqui no Waco não está mostrando nada, por enquanto Olha, aqui foi o passeio da vitinha, gente Vixeira Engraçado Vamos ver o parol Bom, parece que não tem nada Ah, não está mais Então, galera, foi aqui que eu consegui quatro montas, velho Até da forma que eu não... Desse daqui tinha Todo mundo que passou pela colapia tem que fazer o exame Graças a Deus, não tem nada Ah, não tem nada Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá E tá táchando o zárvulo na rua O que é lá? Oh, o que é? É, ó O que é? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vísper chopar o��가 Vá então Essa menina não gosta Nossa, a delícia Nossa, que bebeu mesmo Agora Então, porque ela caiu Aí ela, mas Ela se roubou, caralho, olha Aí lá que ela pediu Aquela ali é O bloco de tomate seco Aí eu não Aí eu falei, ah, eu falei Aí ela pediu, a delícia, ela, ah, é, mas é só Como é então, eu vou? Pode deixar, nós comemos Aí eu peguei com um recronto, esquentei Ô, delícia, come dois pedaços Tinha dois pedaços, olha A Brenda esquentou, ela tirou toda a rúcula E o tomate da pizza Comeu só a massa Aí eu falei, que delícia, ela tem uma pizza recheadíssima Comer uma só Então, aí Eu peguei, esquentei, eu falei, eu vou Tem quatro pedaços Deixei um pedaço de frio, um pedaço para a Bianca Aí esquentou para mim ou para a Brenda? Aí eu falei, ah, quem sabe, eu comei os dois Falei, quem acorda primeiro, come Aí a Brenda disse, ele, pai, meu Aí eu cheguei bem na sequência Foi, aí eu falei, nossa, que azar Aí eu falei, ah, já comi mesmo Ela dividiu com ele Meu Deus, agora tem um carro que fica silêncio O cara fazendo a roda de pagode com o bêbado Opa, a garosidade Olha aí Rodei, sabe, o bar parou Está morrendo o volante Calma, leve Não, não, não Bangoando na rua Nem é domingo ainda Domingueira Nossa, não dá pelo menos para ele colocar uma marcha clássica Para deixar o carro no embalo Olha, anda freando Não tem ninguém na frente Para que Ai meu Deus Mas não, ela veio em Cristo Ai meu Deus É só cortar por dentro ali E não tem que cortar por aqui e passar o cara não Ah, que hora Ah, deve ter morrido então Ah não Bom galera, depois dessa eu vou embora Fui Olha que grana aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, God.